O fardo da culpa é muito facilmente colocado sobre nós, até dentro de casa por pessoas que nos amam, porque nós, porque não estamos maduros o suficiente, nós muitas vezes projetamos nos outros as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas mazelas, e nós não conseguimos ser para o outro o amparo no momento da dificuldade e da dor, a minha vida como padre é isso, é encontrar o tempo todo, encontrar as pessoas com suas louças quebradas, sem saber o que fazer, porque o acusador está sempre pronto, você sempre tem alguém que está pronto a lhe acusar, e você precisa, naquele momento de luta, deparar-se com alguém que lhe apresente a certeza deste amor, uma fé.